eu só tô engraçadão hoje aqui gente ó, vou ligar, se ficar vermelho porque funcionou, viu? fala pessoal tudo bem? meu nome é Henrique Guilherme do canal Retrocutando seja muito bem vindo ao meu canal esse vídeo aqui muitos vão falar que é gambiarra mas eu não acho que é uma gambiarra esse aqui eu acredito que seja uma grande adaptação técnica jamais vista até então vou falar que o custo-benefício não vale porém é meu e eu faço o que eu quiser brincadeiras à parte pessoal todo mundo conhece essas caixinhas bluetooth, certo? o que acontece? essa caixinha quebrou o conector é um carregador, então eu não consigo carregar ela o que eu fiz, eu não tinha um conector aqui em casa tinha uma fonte de notebook antiga e coincidentemente tinha um terminal fêmea tive a brilhante ideia de adaptar um carregador de notebook nessa caixinha o fio quebrou porque eu fiz a salda igual ao meu nariz e eu vou ter que refazer já que eu vou refazer eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês como eu fiz essa adaptação lembrando que é muito interessante quando você entende ler um circuito eletrônico você consegue fazer a adaptação que você quiser independente do projeto então eu vou mostrar para vocês tá bom? rapidinho como eu fiz essa adaptação então vamos lá pessoal para eu fazer essa adaptação o que eu precisei fazer? é uma coisa bem simples bem básica primeiro eu procurei identificar entender um pouco o circuito então aqui eu procurei onde era o meu positivo onde era o meu negativo então para eu descobrir onde era o meu positivo e negativo esses dois fios aqui você está vendo? é aquele fio que é da bateria esses dois fios mais grossos eles são da bateria certo? então aqui se você seguir os dois terminais os mais grossos você consegue ver qual é o positivo e negativo da alimentação então como eu quero ver o circuito para carregar essa bateria certo? então o carregador do notebook ele vai entrar a tensão tem que tecnicamente né se tivesse o conector aqui eu ia plugar o conector então ia ter o circuito positivo e negativo e ia para a bateria para mandar a tensão para efetuar a carga aqui teve um pulo do gato certo? não é só você pegar o positivo e o negativo e emendar porque o positivo ele vai direto se você colocar um multímetro aqui não vou fazer isso agora senão vai ficar longo o vídeo o positivo ele vai direto para a bateria e o negativo você precisa fazer um jumper pode reparar esse meu fio verde aqui ele está aqui da extremidade do lado esquerdo e vai para a extremidade do lado direito se você não fizer esse jump ele não funciona por quê? porque o conector a carcaça dele é interligada então aqui eu estou simulando o conector então ele é a carcaça dele é aterrada se eu tirar ou esse ou esse pare de funcionar porque esse terra ele é o terra de todo o circuito beleza? então aqui você mede continuidade para descobrir qual é o positivo e negativo aqui nesse conector então testando continuidade dessa chapa lateral aqui está vendo? no canto direito esse aqui é o meu terra então o terra ele é esse lado desse conector e o positivo do lado esquerdo então terra é o lado direito positivo é o lado direito o terra é o lado direito e o positivo é o lado esquerdo certo? eu vou refazer essa solda aqui que ficou mal feita efetuar a solda lembrando que cuidado viu aqui ó altíssima tensão risco de choque brincadeira fiz a solda eu não vou arrumar agora não eu não vou arrumar agora vou ligar a tomada só para vocês verem funcionando vão falar que isso aqui é uma gambiarra nossa gambiarra feia duvido fazer igual faz melhor mas igual não faz não só estou engraçadão hoje aqui gente ó vou ligar se ficar vermelho porque funcionou viu carregando então pessoal pode ver que funcionou isso aqui ó vocês verem o conector isso aqui é o conector a minha esposa acabou de me falar para me ligar a caixinha aqui agora eu vou subir lá qual que é o botão do menu aí vocês estão vendo que está funcionando vou tirar aqui o conector sensacional mais um vídeo do canal pessoal espero que vocês tenham gostado desse ajuste técnico de altíssima qualidade até o próximo vídeo que vocês tenham gostado